Boa noite, vou apresentar um imóvel agora pra vocês. Eu filmei ele quando estava em construção. Dá uma olhada que espetáculo. Aqui é uma garagem pra mais de dois carros. Um parque das flores. Aqui o lote é de 250 metros. Olha o capricho aqui do construtor. O vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu quero filmar nos detalhes, né? A casa pronta, que geralmente eu filmo terminando. Essa aqui já está com os móveis do cliente chegando aqui, né? Já tem alguns. Ó, corredor lateral. Uma olhada nessa porta. Tanto que está bonita. Que ficou Sala de estar, jantar. Voltou na cozinha. E ali, a área de serviço. E esse projeto de paisagismo aqui na lateral. Então, tem iluminação e ventilação desse imóvel. É excelente, é fantástico. Não tem... Como colocar defeito aqui. Ó, balinho. A pia aqui é fetiche de adulto, né? Tudo muito bem organizado. A área de serviço ali. O local de colocar o gás. Aqui vai ficar a máquina. Não esquecer o daqui também, ó. Depois eu passo aqui de fora. Ó. Primeiro quarto. Banheiro social. Pia toda esculpida. Você tem ideia de quanto que custou esse imóvel? Uma planta? Provavelmente hoje vai ficar muito mais caro. Esses imóveis foram vendidos por R$450 mil. Olha a qualidade. Se você achou caro, realmente está muito por fora do preço de imóvel. E de valores de construção. Aqui o segundo quarto. E aqui a suíte. Um espaço para o guarda-roupa da suíte. Que é bem largo, né? Então, ele vai começar aqui. Vai até o final. E ficar uma cama que ensaia tranquilamente. Banheiro também na pia esculpida. Pia da suíte. Os detalhes de acabamento desse imóvel estão perfeitos. E essa é a vista que você tem aqui. E aí E aí Churrasqueira Pra chamar o Elcio Corretor Não me importa Viu gente Pode me convidar pro churrasco Tem cliente que Me agradece muito Depois que compra Desaparece Vamos continuar a amizade Que lavado Bem feito Vou pegar a parte aqui do corredor Lá de fora E é isso Espero que tenham gostado Esse imóvel 3 quartos Belíssimo Aqui no Parque das Flores Região Noroeste Sempre com Uma qualidade Diferente do resto da cidade Aqui Tem alguns construtores Que fazem casas Igual de condomínio fechado Em questão de acabamento E qualidade construtiva Tá Deixe seu like Compartilhe com os amigos Seja no IGTV Ou no Youtube O Elcio Seu corretor de imóveis 629-84-24-0978 Deixe seu like